E aí rapaziada, começando um novo projeto, na verdade é um velho projeto de coisas que era antes do canal Antes de existir o canal eu fazia esse projeto, mas eu vou retomar aqui no canal agora Pra quem não tá ligado, eu fazia um projeto com a loja Arena Concept Board, é uma loja que me patrocinava na época Eu fazia um conceito que era o Arena Esquim, que era de chamar as pessoas pra continuar a sequência Então eu pensei, eu vou retomar esse projeto, porque na época vários profissionais e vários amadores participaram E eu quero trazer isso pro canal agora e o nome vai chamar Na Sequência Então tipo, o que é na sequência? Na sequência nada mais é do que uma linha composta por três manobras Por exemplo, eu vou dar uma no solo, uma na borda e outra no solo E a última que finalizar, eu tenho que chamar o cara, o próximo convidado pra participar Pedir uma manobra pra ele mandar, ele vai ter que mandar a última manobra que eu mandei, começando a linha dele A manobra do meio que eu pedi, que vai ser combinada entre os dois skatistas pra ficar mais tranquilo pra fazer o conteúdo E ele vai ter que finalizar pensando no próximo skatista E assim, dando continuidade, sem parar e não tem mais fim Vai convidando cada vez mais pessoas, mais skatistas e tudo mais Então esse é o conceito, vocês vão entender de acordo com os episódios Vou começar comigo, que vai ser o zero Então tipo, vou começar com uma linha de três manobras O Bruno vai me filmar A gente vai fazer todo esse vídeo agora Pra começar o projeto, eu já vou convidar o próximo skatista Que provavelmente vai ser o Bruno mesmo, que participa aqui do canal Então a gente vai dando continuidade nesse projeto E cada vez mais, chamando as pessoas Então fique ligado que você pode estar sendo convidado também e participar desse quadro Porque na época muitos profissionais e amadores participaram Então partiu, fazer esse projeto, vou fazer a minha linha e vou chamar o próximo Partiu Bom, como eu falei, na sequência vai consistir em três manobras E eu tenho que finalizar com uma manobra pensando no próximo cara que eu vou convidar Então como eu já vou chamar o Bruno Eu vou finalizar com três manobras e depois vou pedir uma manobra que ele queira mandar Então eu vou dar uma manobra no banco lá do fundo Uma manobra nesse banco aqui do meio Uma manobra que é o foco Finalizar com três manobras para ele começar o próximo vídeo no caso Na sequência Por isso que o nome, na sequência Então vai conferir agora a minha linha Pelo menos É Pelo menos Pelo menos Pelo menos Pelo menos Despo-no Pelo menos Pelo menos Auxil Auxilio Ao É E aí, cara, está tudo redondo, mano. Acabou, não é que agora está a outra, mano. Bom, rapaziada, esse aí foi o meu na sequência, começando o quadro aí novamente, retomando aí uma ideia que eu fazia, como eu falei, lá na loja da Arena Concept Board, trazendo aqui para o canal agora com outro nome ou na sequência. E o próximo que eu quero ver na sequência agora é o Bruno Rossi. E como eu finalizei com o 3x6 Flip, ele vai ter que começar com o 3x6 Flip e a manobra que eu vou pedir para ele vai ser o Smith de Beck. Aí a última manobra ele escolhe, tentando sempre pensar no próximo que ele vai convidar. Essa é a ideia do quadro, da sequência, na linha, então por isso é o nome na sequência. Então se você curtiu essa ideia, apoia com o seu like, o seu like é muito importante. E se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva no canal. Agora vai vir vários na sequência e vocês vão acompanhando aí, eu vou tentar postar pelo menos um por semana, se tudo é certo, sempre aos sábados. Então espero que vocês acompanhem, que o baguio vai ser muito louco. Tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada. Calma aí, calma aí. Ei, Bruno. No Rossi, moleque, povo. Vou te fazer de uma forma legal, que fique legal para de novo. Tô bolado agora, hein?